Foi esse anúncio num grupo de conversas que chamou a atenção do tio desse homem que não quer mostrar o rosto. A declaração prometia habilitação original, até cartões e notas de dinheiro. Bastava dar uma entrada de metade do valor. A Carteira Nacional de Habilitação, categoria A e B, saía por R$ 1.600. Segundo o homem que faz a denúncia, o tio foi convencido pela facilidade do processo. O cara que fez falou que trabalhava no DETRAN de Goiás, porém ele fez e essa CNH não consta no DETRAN, ela é inexistente. O cara alegando que ele trabalhava dentro do DETRAN, que a CNH era verdadeira e que ele iria fazer todo o procedimento. Mas qual a facilidade que ele propôs para o seu tio? A facilidade que ele pôs é que ele não iria fazer a prova escrita, que ele iria fazer com a digital, que ele só iria colocar a digital dele lá no sistema. Só que esse tipo de coisa é ilegal. A gente achou meio estranho, mas a gente não imaginaria que era um golpe. Foram alguns dias de negociação, fecharam em mil reais. A pessoa do outro lado dizia que estava no estado de Goiás e que ia fazer todo o procedimento pelo DETRAN de lá. O combinado foi uma entrada e o restante depois que a carteira de habilitação estivesse pronta. O adiantamento foi de um valor de R$ 750,00, a primeira parte. E ele depositou, fez a outra parte e fez outro depósito. O total de R$ 1.800,00. Esse é o comprovante de pagamento. O depósito foi feito em uma casa lotérica do jeitinho que foi pedido. Os R$ 300,00 que faltavam foram depositados depois que o comprador da carteira recebeu essa foto, que seria do documento pronto. Eu procurei quem entende de design gráfico. E o especialista garante que não teve CNH nenhuma. A foto não passou de uma montagem, das bem fajutas. A tonalidade das cores, tá vendo? Foi diferente. O fundo foi limpo, aí foram colocados os nomes. Tá vendo? É tudo diferente. A foto é diferente. A gente pode afirmar que isso é uma montagem. É uma montagem. A assinatura foi feita depois. Tudo foi feito depois. Foi uma foto e uma CNH, tá vendo? Depois do último depósito, a pessoa que respondia as mensagens do comprador simplesmente sumiu. E deixou o prejuízo. Nervoso, brabo, querendo o dinheiro de volta. A gente, inclusive, a gente já até queria ir lá em Goiânia atrás desse cara. Queria contratar um detetive particular pra ir atrás dele, ou algo do tipo. Mas é bom a gente deixar claro que comete crime quem vende a CNH falsa e também quem compra. Segundo o Código Penal brasileiro, a pena vai de dois a seis anos pra quem for pego com a carteira falsa. E com essa, o tio desse homem aprendeu que às vezes o fácil sai mais caro que o correto. Se surgir mais uma dessas, você acha que seu tio cai de novo ou agora fica mais esperto? Não, agora ele tá mais esperto. Agora ele tá mais a risco. É melhor fazer na autoescola tudo certinho? É, melhor.